E esse é o sucesso, você tá assistindo o acordeão e macia o sensação Olha tá pensando o que, você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece, oito não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chegou o rio e veio maltratar Você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou, tá revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, baixinho Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez maltratar Puxa papai, é pra tocar o palidão Puxa papai, é pra tocar o palidão